No vídeo de hoje nós vamos falar sobre artistas que abordaram em suas obras a temática natalina. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e nós vamos falar aqui sobre algumas obras, sobre alguns artistas que abordaram de formas diferentes, de maneiras diferentes essa temática da natividade, a temática do Natal, do Nascimento de Jesus. Lembrando que essa época é uma época comemorada praticamente em todo o mundo e que na verdade é uma época que para nós professores tem um gostinho a mais porque é a época do final do ano, é a época de férias, de viagem, de descanso combinando com as festas de final de ano, então com certeza você que é a professora vai gostar desse vídeo. O primeiro artista que nós vamos falar é sobre o Leonardo da Vinci, todo mundo conhece muitas obras dele ele abordou muito a temática cristã no seu trabalho, foi um artista do Renascimento e que falou de várias formas diferentes essa questão da natividade apesar de não ter falado especificamente sobre o Nascimento de Jesus em suas obras mas ele abordou de formas diferentes essa temática da natividade representando muito Madonas com os bebês no colo, que remetem a Maria, o Menino Jesus então podemos afirmar de certa forma que Leonardo da Vinci foi um dos grandes artistas que representou essa temática o outro artista foi o pintor italiano barroco o Caravaggio, o grande pintor do claro e escuro da expressividade e que representou na obra Natividade com São Francisco e São Lourenço essa temática e também em outras obras o artista Giotto di Bondone, ele foi um pintor e arquiteto italiano lá do século XIV retratou cenas do Nascimento de Jesus em alguns dos seus afrescos principalmente nos afrescos da Capela Scrovigni em Pádua temos também o Sandro Botticelli, também o pintor do Renascimento, assim como Leonardo da Vinci e ele pintou A Adoração dos Magos, aquela cena em que os três reis magos foram visitar o Menino Jesus e ele destaca então a visita desses reis magos no momento da Natividade, no momento do Nascimento de Jesus o artista Rembrandt, que foi um grande mestre holandês, criou várias representações do Natal incluindo a Adoração dos Pastores e a Adoração dos Magos temos também Brugel, que era chamado de O Velho ele pintou uma série de pinturas que retratam a vida rural incluindo cenas de inverno que evocam então esse espírito natalino e não poderia faltar nesse vídeo nosso tão queridíssimo Van Gogh e ele, embora não tenha pintado muitas cenas natalinas ele criou A Noite Estrelada, que de certa forma nos traz essa atmosfera espiritual que pode ser associada à noite de Natal o artista Thomas Kinkad, conhecido como Pintor da Luz criou muitas obras que retratam cenas aconchegantes e festivas incluindo pinturas com a temática natalina o tema do Natal já foi explorado em vários momentos diferentes da história da arte representado de várias formas diferentes não tem como não reconhecer a importância do nascimento de Jesus inclusive a forma com que se mede o tempo foi transformada foi modificada depois do nascimento dele nós temos então antes de Cristo e depois de Cristo então essa temática com certeza ela fala sobre um fato extremamente importante para a história do cristianismo para a história da humanidade de uma forma geral espero que você tenha gostado se você lembrou de uma outra obra ou de outro artista que tenha falado sobre esse tema deixa aqui nos comentários se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo 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 e aí